Salve galera, nós somos o Clube Podcast, meu nome é Anarquia. E eu sou o Paulo Soares. Hoje estamos aqui na Arunga, especial de 20 anos. Venha conosco assistir essa festa que tá sendo incrível. Venha conosco, vem. É incrível, bora, bora. Ah, shit. Fala galera, estamos aqui agora com a Karine. Essa moça muito linda. Karine, o que fez sair hoje desse frio? Imenso, de casa, pra vir pra cá. Essa festa maravilhosa. Não, é sério. Só essa festa, pelo nome, pela estrutura, valeu muito a pena sair de casa nesse frio e tá aqui. Galera, estamos aqui na Arunga, Ibidei, em Brasília. Estou aqui com meus parceiros. Paulo. Galdino. Rafael. Chega aí, pai. Tá assustado? Então galera, eu quero saber. Frio do caralho. A expectativa de hoje é o seguinte, é curtir na vibe máximo até finalizar o evento ou vamos dar uma pausazinha atrás das gatas? Não, não, não. Tô de boa hoje aí, mas ó, até o final, até o final, até o final. Não, mano, não te trair hoje não. Eu vou dar um giro com o bicho, mas não conta pra ela não. Que isso, galera. Então hoje é na máxima. Não, não, não. Não, não, não. Pode vir, Galdino. Pode ir, pode ir. Pode ir, Galdino. Todo mundo casado aqui, pelo jeito, né galera? Tamo junto. Fala galera, tamo aqui com a lenda de Brasília, velho Magal. Fala Magal, o que você tá achando do evento? Qual a expectativa? Só alegria, meu amigo, como sempre. Galera. Vou te falar um negócio aqui, que tá vindo da galera. Tá todo mundo com saudade dos teus after, pô. A verdadeira, aquele ali era foda, hein, moleque. Ô, perdão aí pelo... Né, foda isso? Mas ó, só alegria, meu amigo, só alegria. Galera, galera de Brasília, que é do House, quem nunca foi no after na casa do Magal, não é raiz não, né Magal? Perdeu, perdeu, perdeu. Mas tá aqui, como sempre. Felizmente o tempo não vai voltar, né? Volta, cara que volta. DJ em paz, né? É nóis, Diego. Magal, o brabo. É nóis. Valeu, Diego. Ó, galera, ó. O clube podcast também é achados e perdidos. Vem cá, vem cá. Acabamos, acabamos de achar, acabamos de achar aqui o celular da nossa amiga. Ana. Com a sensação de achar o celular. A melhor sensação do mundo. Agora é curtir a Arung, né? Com certeza. Curtiu a Arung agora, ó. Achou o celular. Só alegria. Já partiu da bad, né? Com certeza, com certeza. Agora é só alegria. Detalhe agora é curtir e de olho no celular, pra não perder de novo, hein? Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Estamos aqui na Arung, festa de aniversário aqui em Brasília. E tamo aqui com um dos produtores da festa, Legan. Fala, pessoal. Beleza? Hoje o Arung retorna depois de cinco anos aí, com a nova produção. A galera se empenhou muito aí por esse evento. Então, prazer estar com vocês. Galera do clube, podcast, já fui lá uma vez. Pô, irada a energia de vocês. Então, velho, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo suporte de vocês aí. Tamo junto. A gente queria te parabenizar, viu? Que o evento tá maravilhoso. Todo mundo que a gente tá perguntando aí tá gostando bastante. Curtindo também o Line Up, que é muito importante também, né? Porque às vezes a estrutura tá bacana, mas o Line Up às vezes não agrada, geralmente, a galera, a maioria. Mas hoje tá tudo ok. Galera, a gente trouxe aqui o presente pra ele do nosso patrocinador. É um presentinho aqui simbólico, tá legal? Do nosso patrocinador. Isso tá maravilhoso. Beleza? Aí, vamos o seguinte. Eu preciso que você vista. Eita! Vamos abrir aí, legal. Vou abrir aqui. Abre aí, vê se vai estar do teu agrado. Vou botar aqui no chão, hein, galera? Rapazinho, rapazinho. Ó. Caralho, aí sim, hein, velho. Fica, velho. A blusinha. Olha que arraigado. Essa daí ficou bonita, viu? Pronto. Outfit braba. Aí sim, hein. Aí sim, agora eu tô... Aí, ó. Aí ficou pico. E o nosso patrocinador não é fraco, né? Mandou mais uma também. Exatamente. Tem outra, tem outra, tem outra. Então, quer que eu dê pra algum DJ? Essa? Não, não. Essa é sua. É minha. É sua. Essa outra aqui também é sua. Nossa, moleque. Olha aí. Caralho, durado, hein, velho. É doido, mano? Muito pica, velho. Pô, tecido brabo, hein, velho. Tecido brabo. Então, galera, o diferencial da nossa marca é que o tecido dela, além de ser muito bom, é uma marca totalmente voltada pra galera da Eletro Music, do House Music. E assim, tanto é que a gente traz sempre estampas ou frases voltadas pra galera da cena da música eletrônica. Que bom que você gostou, mano. A gente espera muito te encontrar nos palcos tocando com ela, fechou? E aí, velho, tipo assim, esse evento aqui, galera, a gente teve uma curadoria bem específica com relação ao evento. Eu sei que o line não tá grande, mas só que assim, a gente pensa muito que Brasília tá carente ainda, tipo, de um line-up que, velho, traga uma coisa diferente, tá ligado? Então, aqui a gente tentou realmente, velho, trazer um line-up que a galera não conhece mesmo, Maga. Tipo, o Alusaki quase não vem em Brasília, o Albuquerque é um residente do Arung. Pô, o Jackson, velho, que é tipo assim, mano, um dos melhores DJs mesmo, profissão DJ do Brasil. Então, assim, a gente tentou entregar o evento do Pika. Espero que vocês tenham gostado. Pô, a gente deu o máximo aqui, velho. Vocês veem que, velho, a gente trouxe a cenografia do Arung. A gente trouxe o ambiente que é beira-lago, que, velho, quase não tem festa aqui. Sempre é um ambiente muito fechado. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, curtir esse som e tal. Então, velho, obrigado por tudo. Espero que essa parceria esteja longível. Então, velho, eu falo aqui com vocês. Eu espero muito, velho. Vou fazer já um convite aqui pra um próximo evento já. Ó, bora sim. Pois é boi, hein? A gente vai fazer o Dogs Parade do Dub Dogs aqui, dia 28 de setembro. Que é também da Evo, que é a produtora que eu trabalho. Então, velho, tô convidando aqui o Clube Podcast pra fazer a cobertura do evento. Velho, vamo nessa. Vai ser um evento brabo também. Então, se vocês quiserem ir, estão meus convidados aí. E a galera do Dunk Low também, se precisarem, tá aí, beleza? Tá em casa. Tamo junto demais, que bom que gostou. E parabéns mais uma vez aí, Arung, Evo, produções, todo mundo. Vamo nessa, galera, tamo junto. Fala, galera. Estamos aqui com a DJ Atena, uma das DJs Revelações de Brasília. Minha amiga pessoal também. Ju, o que você tá achando do evento de hoje? Tô achando maravilhoso. O Arung tá de parabéns, gente. Muito bom. E o que você tá achando dos sets? Gostou, tá gostando dos sets do Zac, Albuquerque? Ah, eu adorei o Albuquerque. Entrou com um warm-up maravilhoso, como sempre, né? Eu sou suspeita em falar, porque eu adoro o Albuquerque. O Zac também, sonzeira demais. É isso, galera. Olha, pra quem não sabe, a Ju tá lançando música nova. Tá lá no Spotify dela. Ju, fala como é que tá o seu Spotify lá, só pra galera te seguir. Vai acompanhar as músicas. Me segue lá, Atena Music, Partenos. Minha música é nova, em breve, em todas as plataformas. É isso, galera. Vamos acompanhar, que aqui tem talento, viu? Tamo junto. Obrigada, gente. Do Clube Podcast, tô aqui com a minha amiga Ramona. E ela falou que já conhece todo mundo aqui da equipe. E que ela é casca grossa da House. É isso, Ramona? Tô, tô sempre por aí, tô sempre aqui. Adoro. Ramona, hoje qual o DJ preferido do seu Ilanayne hoje? O Zac, com certeza. Adoro. Ele já tá quase finalizando o set. O que você tá achando do set dele? Sensacional, combinou super com a estrutura. Tá incrível. Demais, né? E o Albuquerque também, você gosta? Gosto, gosto muito. Só em dois, sério. Ramona, muito obrigado, viu? De nada. Tamo junto. E até as próximas. Até as próximas. Estamos aqui com um dos maiores produtores da cena da música eletrônica de Brasília. Claret, o que você tá achando do evento? O que você tem pra falar da cena atualmente em Brasília? Cara, o evento tá excelente. É, Arung Tu, né? Infelizmente a música eletrônica deu uma baixa aí, ó. Esses tempos agora. Desde o ano passado a gente vem lutando e tudo mais. A gente vê que tá uma... Uma... Briga aí pra gente poder fazer acontecer e tudo mais. Mas é isso. A gente tá aí pra trabalhar e ver o que que tá acontecendo. Mas a cena tá um pouco difícil. Galera, pra quem não sabe, Claret é um dos idealizadores de vários festivais e grandes projetos de música aqui em Brasília. Já fez como a Forest, né? Já trouxe vários artistas grandes. Conta aí pra gente, Claret, quais são os seus próximos eventos que você tem em mente aí pra fazer? E o que que a galera pode esperar aí dos seus próximos eventos? Cara, a gente teve vários eventos aí. E-Music, Forest, Feça do Preto, Feça do Branco. Então, 22 anos de música eletrônica. Eu dei um timing agora. Tô fazendo alguns sambas e tudo mais. Outra vertente. Mas a partir do... Eu faço meu aniversário agora, dia 24 de agosto, eletrônica. Porque é o que eu amo, o que eu gosto de fazer. E a partir do dia 18 de janeiro, tem muita surpresa. Eu não vou falar, mas tem muita... Vou bacana. Vou fazer coisa que o nego tá esperando. Mas, então, a galera que já ficou na curiosidade, né? Qual vai ser o line-up do seu aniversário aí? Cara, vai ser um aniversário bem light. Vai ser elefantes. Vai ter uma galera aqui de Brasília e tal, que são pessoas que me acompanham. Vocês são galeras que sempre me ajudaram e tudo mais. Mas vai ser um negócio só pra convidados e tal. Mas dia 18 de janeiro eu volto com festas grandes e tudo mais. Eletrônica e tudo mais. E vamos aguardar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Acompanhe a entrevista dele. E já está marcado já pro podcast, né, Clarence? Pode me chamar no podcast que eu vou lá. A gente vai debater sobre música eletrônica, sobre mercado, sobre tudo. Eu tô dentro. Fechou. Muito obrigado, galera. É isso. Um abraço. Show de bola. Fala, galera. Estava passando aqui. Meu brother Elvis acabou me cutucando e falou que tem um desabafo muito forte pra fazer sobre a assina do eletrônico. É real, gente. É real. A gente é das antigas, agora só tem Nutella. Como é que é, Elvis? Calma, calma. Você é de que tempo que você curte? Que tempo que você curte o round? Acho que é 2016, por aí. O início do vintage. Entendi. E naquela época, quando é que rolavam as festas aqui em Brasília, o que você mais curtia? Era mais aqui no setor de Curso do Sul. É. E qual festa que marcou a sua infância aí, sua adolescência, sua... Tomorrowland, com certeza, né, cara? Tomorrowland é o melhor de todos. E hoje, Elvis? Como é que você faz pra curtir junto com a galera Nutella? Junto com a galera Nutella? Como é que você faz pra curtir hoje junto com a galera Nutella? Ah, e eu ignoro. É melhor ignorar, tá ligado? É nóis, cara. Estamos aqui com o Rafinha Delas, o brabo. Rafinha, o que você tá achando do evento? Já pegou quantas? Como é que tá a vibe aí pra hoje? Fala, Luquinha. Boa noite, galera. Acabei de chegar. O evento tá top. Acabei de entrar. Tamo curtindo. A Rafa Delas tá online, viu? Galera, ó, pra quem não sabe, todos os ingressos das músicas de festas, festivais aqui, é com esse homem aqui, viu? Esse aqui toca o terror. Tu acabou de chegar às 4 horas da manhã, pô. Tava lá no Capital Motocuin, acabei de chegar, todos os ingressos, Brasília e Brasil. Tamo junto, só chamar. Tá gostando do evento? O evento tá top. A Rafa tá de parabéns? A Rafa tá de parabéns. Tamo junto, galera. Tamo junto, Luquinha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí